Está no ar mais uma edição do noticiário repórter TV Búzios, com notícias de armação dos Búzios do Brasil e do mundo. Olá, você vai saber agora as notícias que foram destaque em Armação dos Búzios. Aconteceu de 22 a 24 de maio no Cine Teatro Rasa, a Conferência Municipal de Assistência Social. Durante os três dias de conferência, foram realizadas palestras com importantes temas sobre a garantia dos direitos socioassistenciais. Aconteceram também apresentações culturais nas solenidades. E na Câmara foi aprovado o requerimento do vereador Valmir Nobre, que convida o secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, o empresário César Fernandes, a prestar esclarecimento sobre a pasta. Entre os assuntos em pauta, os quais o secretário deverá responder no plenário, o destaque é a elaboração do calendário oficial de eventos da Prefeitura, por ser considerado uma importante ferramenta na geração de empregos, atraindo turistas para o município. Você pode assistir a entrevista completa da TV Búzios com o secretário César Fernandes em nossa programação. A Guarda Municipal de Armação dos Búzios está participando do projeto de capacitação para o uso de armas não letais. A iniciativa tem por objetivo capacitar todos os guardas municipais da cidade em acordo com as leis federais que regulam o uso de equipamentos elétricos incapacitantes, o SPARC, para melhor servir a população. E os bons ventos sopram na Praia Rasa, na entrada de Armação dos Búzios. A praia, que é conhecida pelos esportes radicais, vem recebendo nos últimos dias diversos praticantes de kitesurf. A TV Búzios esteve no local e entrevistou o instrutor de kitesurf, skatesurf e stand-up pedal, o Beto, que além das dicas sobre o esporte, falou sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Acompanhe em seguida a nossa entrevista. As minhas expectativas eram muito boas até o meio-dia de hoje, porque a previsão era atualizada a cada seis horas. Era uma previsão linda de vento e sol, água quente, tudo que a gente gosta aqui na nossa Praia Rasa, né? Porém, o vento caiu, vai continuar sol, água quente, porém, para a galera do velejo, só amanhã, mais para os iniciantes e domingo, infelizmente, não vai rolar vento. E na região dos lagos, já estão abertas as inscrições para mais uma etapa do festival Aloha Experience 2017. Em março, as competições foram em Ilha Bela, no litoral paulista. A próxima etapa do campeonato vai acontecer em Cabo Frio, na Praia do Forte, nos dias 2, 3 e 4 de junho. Entre as provas disputadas estão a canoa havaiana, a natação e o stand-up pedal. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos com mais notícias para você. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. Estamos de volta com as notícias nacionais e internacionais. Em meio a grave crise política brasileira, o presidente Michel Temer comunica em recente pronunciamento à nação que o Brasil vem retomando o seu crescimento econômico, segundo os índices da indústria e do comércio. O presidente ressalta que estamos vivendo os melhores e os piores momentos de seu governo, mas afirma que segue confiante e diz em cadeia nacional que não irá renunciar ao cargo de presidência da república. E após um mês de impasso no programa de governo Mais Médicos, chegam ao Brasil até o final de junho mais de 950 novos profissionais da área médica, vindos de Cuba. Além dos quase mil novos médicos cubanos, estão retornando ao Brasil mais 300 que estavam em período de férias. E nas notícias nacionais, a delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que levou à ação controlada da Polícia Federal, vem garantindo a vida de luxo dos empresários em solo estrangeiro. Contudo, o império da JBS encontra-se em baixa cotação do mercado norte-americano. As empresas dos irmãos Batista estão sob investigação no país e terão que pagar multas significativas de acordo com as severas leis dos Estados Unidos. E o Papa Francisco recebe o presidente Donald Trump no primeiro encontro dos dois líderes mundiais, desde as divergências na campanha presidencial de Trump. O encontro, motivado pela busca da paz, aconteceu no Vaticano e foi incluído na agenda de Donald Trump na viagem em que também visitou Israel e Arábia Saudita. E para encerrar, uma matéria sobre os jovens brasileiros que estão buscando formação acadêmica em outros países. Você vai ficar com as imagens de Lucas Maia, do Rio de Janeiro, estudante da Universidade de Coimbra. Nas horas de lazer, para dar uma pausa nos estudos de engenharia, Lucas curte o visual de Portugal saltando de paraquedas nas terras lusitanas. Fala galera da TV Buzos, sou Lucas Maia e estou aqui em Coimbra, vim pelo Enem, pela oportunidade de estudar na Universidade de Coimbra e esse aí foi meu salto. E esta foi mais uma edição do nosso noticiário semanal. Esperamos por você no próximo sábado, às 20 horas, e agradecemos a sua audiência. Assista estas e outras importantes matérias em nossa programação. Eu sou Kátia Araguês. E eu sou Jonathan Max. TV Buzos, canal 10. E eu sou Kátia Araguês. E eu sou Kátia Araguês. E eu sou Kátia Araguês. Obrigado.